Atualizações e a gente continua perdido aqui E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Chegamos! Estamos agora aqui na fila Vamos entrando agora no zoológico Estão com ingresso na mão E é isso aí Depois de ficar um pouquinho perdido A gente conseguiu achar a lameda do... A parte do dinossauro E a gente está indo pra lá agora Atualizações e a gente continua perdido aqui A gente não encontrou a porta onde que é E estamos indo Quando chegar lá eu mostro pra vocês Finalmente conseguimos encontrar a parte aqui dos dinossauros Estamos indo lá agora ver As meninas estão lá atrás E é isso aí Seguimos aqui na fila Para entrar no mundo do dinossauro E aí 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 Acabamos de sair da parte dos dinossauros Agora vamos lá ver Os bichinhos As grafas Elefantes Vou mostrar agora aqui pra vocês As meninas estão ali E agora a gente vai ver a girafa E agora a gente vai ver a girafa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o neném Que gigante de Olha as zebras Um pai de zebra Um casal de zebra Vamos ver o Flamingo, vamos ver o Flamingo, tá bem legal gente, bem divertido o passeio aqui, é bem diferente do zoológico lá do Rio de Janeiro, é bem espaçoso e é isso aí, vamos lá ver o Flamingos agora. E aí 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 comentários qual o bichinho que você mais gostou de ver, achei incrível, é bem espaçoso, é enorme, bem diferente do lado do Rio de Janeiro, gostei bastante, pude ver bichinhos que eu nunca tinha visto antes de perto, e é isso, gostei bastante, já deixe seu like aí, já compartilha, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!